É para o momento que estamos vivendo, eu já dei um salto aqui de 3 anos, nós estamos em 2018. Em 2018, o seu vice dá uma declaração como essa, dizer que os militares vão impor uma solução. Como fica a Constituição numa situação como essa? Olha, no meu entender, foi uma letra que ele deu. E no mais, eu deixo o historiador de falar, eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir. Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Repito a pergunta aqui, Roberto Marinho, foi ditador ou um democrata? É a história. Nós aqui, eu tenho certeza. Eu não falo... Nós aqui, o Céu Paramesa, o candidato à presidência da República, já houve editorial sobre isso, o senhor certamente está informado, mas nós vamos encerrar agora por causa do tempo, e eu vou convidar o senhor então. Eu vou queremos que o senhor... Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui.